O Conselho Vaticano II O Conselho Vaticano II Freira, religiosos E às vezes a gente se considera como fora da igreja O Vaticano II Na Constituição que nós estamos tratando hoje Lumen Gentium Restaurou Ou trouxe novamente à luz Uma nova concepção da igreja A igreja é Povo de Deus Vejam que bonito, amigos ouvintes O termo que o Conselho usa Para designar a igreja Povo de Deus Ou seja, não é somente Uma classe de determinadas pessoas Todos nós, batizados e batizadas Somos a igreja Porque todos nós somos Povo de Deus Membros do povo de Deus Claro que é um povo Hierarquicamente organizado Diversos ministérios Diversos serviços Para a melhor organização do corpo Que é a igreja A igreja enquanto povo de Deus Tem um membro De suma importância E de especialíssima Valorização Que é Maria Santíssima A Virgem Maria Nós hoje estamos celebrando Com muita alegria A festa de Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Padroeira do nosso país A mãe De todos os brasileiros E sobre ela Sobre Maria A igreja trata Durante o concílio Nesta Constituição Sobre a igreja Justamente porque Maria é exemplo Para todos os cristãos batizados O membro perfeito Ideal É o nosso exemplo Enquanto participantes Do povo de Deus E do corpo de Cristo A figura de Maria Deve nos promover E deve nos questionar Sempre neste sentido Será que eu sou Um membro fiel Do corpo de Cristo Será que eu sou Um membro fiel Do povo de Deus A nossa fé em Maria Deve nos ajudar a isso A fidelidade a Jesus E ao comprometimento Com o seu povo Com o seu corpo Que é a igreja E ao seu abenço